Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Fique ligado que você pode participar do Antenados pelas várias redes sociais e também pelo WhatsApp Enquanto nós estamos debatendo, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral E hoje nós vamos falar um pouco sobre Judas Iscariotes, ele traiu Jesus e vamos falar um pouco sobre Foi escolha dele, foi predestinado a isso, Judas foi criado para este fim Nós vamos debater um pouco sobre isso, até que ponto, tem algumas linhas até que acredito que Judas sabia do plano E tinha, enfim, entendia tudo que já havia sido falado sobre o fim do homem Ele estava participando, sabia que ia trair e foi por opção própria Outros falaram que foi o diabo, vamos debater um pouco sobre isso Vamos entrar um pouco sobre predestinação e falar esse tema com ele Que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, pastor Renato César Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral Muito obrigado e talvez esse seja um dos temas mais complexos quanto a teologia dos apóstolos, a história deles Judas é uma incógnita Ele é o apóstolo mais complexo de fato, também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Novo Tempo Também apresentador do programa Viva Rio, meu amigo Cidney Gomes, pastor, bem-vindo ao Antenados Prazer estar aqui novamente com essa seleta mesa de debatedores, pastores, homens experientes Forjados aí por Deus E eu espero poder trazer alguns esclarecimentos sobre isso, sobre esse tema tão importante, mais uma vez Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é pastor congregacional e também é capelão E auxiliar da Expansão Church em Dallas, nos Estados Unidos Pastor Fioravante, Antonietti, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral Pode falar no microfone Obrigado, esse é um privilégio pra mim O senhor gosta de falar sobre Judas? É malhar o Judas Malhar é mais fácil do que falar Eu também recebo aqui o Antenados, ele que é pastor da Terceira Igreja Batista em Realengo Pastor Adilson Batista, bem-vindo, pastor Antenados Obrigado, André, é um prazer estar aqui novamente Na verdade, entendo que Judas é um personagem interessante No mínimo interessante Nós malhamos tanto o Judas, qualquer coisa, vou malhar o Judas Mas se nós formos debater, estudar sobre o perfil dele Tem material sim, ele é um personagem muito interessante Eita, então deixa eu começar em cima disso Tem algo que podemos aprender com Judas? Porque que a gente prega, a gente cita quase todos Os apóstolos, principalmente, né? Os principais, tem algo a se aprender com Judas? Olha só, a primeira coisa que eu entendo aqui É que nós temos uma mentalidade crítica demais Nós esquecemos de falar, por exemplo Que Judas era o responsável pelo lado financeiro Judas não era um qualquer Jesus quando escolheu os seus discípulos Judas não era um qualquer que ele pegou ali na esquina não É um camarada com alto potencial de administração financeira Então a questão de oferta cabia pra ele Então ele não era uma pessoa qualquer Na vida secular, ele também se destacava na sociedade No tempo dele Ele não era pescador iletrado Não, ele era alguém que na sociedade ele era relevante Então eu prefiro acreditar Viu, André? Independente de qualquer vertente que os colegas da mesa Possam escolher seguir hoje Eu prefiro seguir a linha que eu sempre adotei A questão do livre-arbítrio Judas não soube lidar com a questão do livre-arbítrio Ele fez escolhas ruins Mas nunca defendi, nunca preguei Que Deus do céu chegou e criou Esse aqui, eu criei pra isso Por quê? Olha só, Jesus disse claramente Mas Jesus disse claramente Todo aquele que vier a mim de modo nenhum lançarei fora Judas veio até Jesus E depois tomou outro caminho A responsabilidade era dele Temos alguma coisa a aprender com Judas? Eu acredito que Judas tem muito a nos ensinar Ao que não fazer Eu acho que talvez Mais muito mais do que isso É, eu acredito que mais do que isso Judas é uma tradução que ao mesmo tempo Mascara um pouco o que a própria palavra do nome dele propõe O nome dele é Yerudá Yerudá é Judá Então uma das propostas de leituras bíblicas Que nós temos na proposta hermenêutica Na análise principalmente rabínica É fazer leituras De forma mais Como eu posso dizer Alegóricas Sobre Cada 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 personagem da Bíblia A personagem Judas É uma personagem Que representa ao mesmo tempo A Judéia O Israel E quando a gente fala Que Judas traiu Jesus Seu povo Pedro não traiu Será que Renato não trai Será que André não trai Será que Israel não traiu Não entregou Jesus para ser morto Porque Israel É a Judéia que grita Crucifica-o Quando eu vejo o Judas Ser humano Eu tenho uma leitura Mas quando eu vejo Judas Uma alegoria Judas tem muito A me ensinar Como ser humano E como alegoria Talvez Judas Seja um reflexo Seu e meu Em um dado momento da vida Fantástico Como você vê O que podemos aprender Com Judas Eu tenho a impressão Que Judas era brasileiro E era político Porque ele foi chamado Ladrão Ele roubava Ele quis a oferta Que alguém estava fazendo Para Jesus Vender aquele produto Judas Eu não vejo Judas Pelo lado bom Eu vejo Judas Como um de nós Propenso Quando recebeu de Jesus Na ceia A prova maior De amor Ser servido pelo mestre Com o bocado molhado Judas Partiu Naquela mesma tarde Naquela mesma noite Para negociar Jesus Preço de escravo Trinta moedas Vendeu Jesus Religiosamente falando Acho que se parece Com muita coisa Que a gente está vendo Por aí Jesus sendo vendido E aquele dinheiro Foi realmente uma prova De que se cumpriu a profecia Ali Nele Compraram o cemitério Compraram aquele campo de sangue Aquela coisa toda Mas o Judas próprio Não aproveitou o dinheiro A mesma coisa Nossos políticos Não sei se estão aproveitando Também Mas eles Metem a mão E depois vão para Para Papuda Para outras aí Por causa da Desonestidade Então A tendência de ser desonesto Até na religião Porque na relação Dos escolhidos Os apóstolos Jesus escolheu Quem ele quis E penso que ele quis Ter o Judas no meio Embora na relação Sinótica Dos três evangelhos Ele aparece Sempre em último lugar Isso não é uma questão Simples Ele aparece na escala De valores Em último lugar Porque É escória Agora Você me pergunta Se Jesus sabia Como Deus sabia Plano eterno Deus sabia Agora na parte humana Que Jesus se humilhou Tornou-se como um de nós Até não sabendo o dia Que vai ser o fim do mundo Não é o filho do homem Então nessa parte Creio eu Que Jesus Na parte humana Jesus não sabia Que Judas Seria o traidor Existiam profecias Não só profecias Profecias sobre A traição Não necessariamente A pessoa Mas que seria traído E por causa disso Desenrolava-se Todo o processo E morto Por causa disso De alguma maneira O Jesus homem Vocês entendem Que tinha consciência disso Por isso Umas pessoas Acreditam Buscou alguém Propenso a lhe trair E você está entendendo Acompanhando Já que Jesus sabia Que existe profecia Que ele viria da terra E ele teria que morrer E ser traído Ele foi escolher alguém Que ele achava Que era propenso A lhe trair E escolheu Propriamente Judas Porque sabia Que aquele Era um tipo De pessoa Que poderia lhe trair Saberia que Porque Jesus Assim Do mesmo jeito Que ele não sabe Algumas coisas E depois eu vou botar Também escala Que a gente fala Assim olha Ah mas Pedro negou E a gente faz Escala de valores Pecadinho Pecadinho Nada mais Calma aí Vender é pior Do que negar Até que ponto A gente pode Vamos debater Mas Jesus falou Olha Antes do galo Cantar Sabia das ações De Pedro Tu vai me negar E Pedro sabia Que Jesus disse Que ele tinha negado Do mesmo jeito Ele falou Não eu não E negou Ele sabia Da ação de Pedro Não saberia Da ação E a ação De Judas Eu acredito Particularmente Que assim A gente não pode Confundir A pré-ciência De Deus Com a questão Das suas escolhas Porque o fato De Deus saber Está ligado A sua inciência Deus sabe De todas as coisas Agora Você que escolheu O seu destino Você que escolhe aquilo Ele sabe a escolha Que você fez Agora ele não escolhe Para você Porque para mim Particularmente Pastores É muito difícil Entender Deus Ele te predestinando Para algo Que ele odeia Para algo Que ele desaprova Predestinando você Para fazer algo Que ele mesmo Desaprova Entendeu? E as vezes As pessoas Parecem que Utilizam a profecia Como uma ideia De que É uma maldição Quase predestinada A alguém Quando a Bíblia Diz que Ele seria traído Seria vendido Todo aquele contexto De profecias Que acaba se refletindo Sobre Judas Ele iria se refletir Sobre alguém Cedo ou tarde Na nossa leitura de fé Cedo ou tarde Ele diz que Um entre os doze Há de me trair Ele não fala Judas Vai ser você Quando ele diz assim Aquele que bota a mão No prato comigo Não sei se você já participou De uma ceia judaica Mas todo mundo come junto Põe a mão junto A cerimônia Ela tem etapas Então quando você Pega o pão E passa no haroset Você tem que fazer isso Na cerimônia Junto com a prece Todo mundo fazendo junto Quem é que vai me trair? Quem bota a mão no prato comigo? Então eu acredito Que todos ali Estavam suscetíveis A serem Aquilo que Judas Se tornou A profecia Se cumprir sobre ele Mas Eu acho que isso já não vem No pacote de nascimento Eu nasci para ser um traidor Essa leitura É uma leitura Daquilo que já aconteceu Pensa em João João ele escreve o evangelho De maneira diferente Dos outros autores João ele começa Dizendo sobre Judas E Judas É aquele que iria trair Já É porque O tempo que ele usa Para escrever Já aconteceu Então ele Judas é aquele que O ia trair Aquele que era um diabo Ele usa essas expressões Os outros não Marcos esquece ele No restante do texto Não vai falar De suicídio Nada disso Então cada um deles Tem uma leitura Diferenciada Sobre Judas E João Já está pré-disposto A dizer que Judas Era um traidor De nascença Talvez assim Por dizer Mas esse tipo de leitura É uma leitura Que a gente não pode Entrar como o pastor colocou Vamos falar um pouco sobre isso Vamos para o rápido break Eu quero falar um pouco sobre isso Até pela questão temporal Das escrituras bíblicas De quem escreveu E da nossa maneira De depois que passou A enxergar Judas Como vocês imaginam Judas No contexto Porque hoje Quando a gente pega um filme Que aparece em 12 O cara mais estranho E com cara de gangster É o Judas Já percebeu? Por quê? Porque a gente já sabe Que ele é o diabo Ele é o traidor A gente já tem essa leitura Viciada Até feita Talvez Para o João É daquele jeito Aberto aqui Com os pelos Parece um bicheiro A gente olha para ele Esse cara mais estranho É o Judas Como é que vocês entendem Ele Vamos tentar abordar o Judas No contexto Antes da traição Quem é Judas Como era tratado Como ele caminhava Como era o relacionamento Dele com todos Pelo que a gente pode entender Da Bíblia E de outros estudos Porque de fato Vem depois A gente já vê com um olhar viciado E aí é muito mais A gente já pinta De fato Pinta o demônio Do Judas E malha ele Mas que tipo de pessoa Era Judas Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Um antenado Volta já Estamos de volta No antenados Na geral Estamos falando sobre Judas E claro que O fio iniciante Do nosso debate É Foi ele criado Predestinado para trair Jesus Já que haveriam promessas Que alguém iria E trair O próprio Jesus Nasceu e falou Um de vocês vai me trair Jesus sabia que era Judas Mas antes disso Porque hoje é muito fácil A gente falar Tem gente até que tem medo De colocar o nome Do filho de Judas A gente pinta E de fato A história A cultura A arte Pintou um Judas diabólico Você vê Se você for qualquer arte Bota lá A santa Última ceia Os discípulos E ver as artes Dos grandes pintores Enfim Renascentistas Da história Os italianos Principalmente Eles desenham Judas E tem uns Literalmente Que o cabelo dele O cara deixa levantado Aqui Aqui para ficar dois chifrinhos Eles fazem isso Eles pintam O diabo de Judas Assim como O pastor falou Que o João Que já tinha passado A história Quando já escreveu Aquele que ia trair Então a gente tem Um olhar viciado Sobre ele Mas se a gente Pudesse voltar Um tempo antes Daquilo acontecer Como é que a gente Poderia pintar Ou desenhar Judas Quem é Judas Antes da traição E como era O relacionamento Dele com as pessoas Judas era aquele cidadão Que ele era acima De qualquer suspeita Eita Quando você olhava Os doze Você escolhe um Para você entregar o dinheiro Dizer assim Cuida E você escolhe aquele Que é o cara mais Tranquilo É o cara que você Enxerga alguma confiança Nele Ele te passa a confiança Passa a confiança No olhar Passa a confiança Nas palavras Com esse cara Você deixa o teu dinheiro Então esse era o Judas Era o cara acima De qualquer suspeita Judas ele não era Esse estereótipo Que o pessoal pinta Ele não era isso Era uma pessoa inteligente Culta Alguns estudiosos Dizem que é da cidade De Cariotes Você falou do nome Se eu não me engano É o mesmo significado De Tiago É o nome Judas Se eu não me engano Tem o mesmo significado É do nome Tiago Nome Judas Agora Era uma pessoa Que ele era Um dos doze Até esse acontecimento Ele era um apóstolo Ele era um apóstolo Você tem várias promessas Ali na Bíblia Se eu não me engano Lucas 5.22 E outras promessas Promessas que foram feitas Aos apóstolos E ele estava no meio Quando Jesus Jesus propõe a ele A eles Aquele evangelismo em duplas Que ele sai em duplas Ele foi Ele não ficou Sabe Então assim Os milagres Ele acompanhou Nos doze cestos de pão Um cesto de pão Estava na mão dele Ele viu o pão multiplicar Ele viu tudo Ele participou de tudo Em dado momento Eu creio que ele Começa a enxergar Jesus De uma forma diferente E é aí que está o perigo É aí que onde Isso acontece comigo E com você hoje É quando a gente Enxerga Cristo Enxerga em Cristo Aquilo que Cristo não é A gente enxerga no Cristo Aquilo que não é Judas De repente viu O Jesus como O libertador físico de Israel Quando na verdade Jesus era o libertador espiritual De Israel Mas era para isso acontecer Nesse sentido Por quem Judas é Judas é Como o pastor colocou Ele é isqueriote Ele é homem É homem Homem de queriote Da região do sul Do mar morto Que é uma região De pessoas que já estão resistentes A tradição do templo A religião dos fariseus E dos saduceus Eles são pessoas Mais radicais Esperam uma intervenção Política Onde o império romano É banido Da terra de Israel Onde o César É deposto E onde o rei de Israel Vem Aí esse Judas Ele é chamado A ser discípulo Fui eu que escolhi os doze Não é isso Que o texto de João diz João Seis Setenta Diz que foi eu que escolhi os doze Então se eu Se eu chamo Um indivíduo que é Isqueriote Que é homem de queriote Eu sei que ele é No mínimo um zelote Um canaíta Ele é um indivíduo Agressivo E ele não é o único Você tem um outro homem Chamado Simão Zelote Entre os apóstolos Você tem uma diversidade De pensamentos religiosos Entre o apóstolo Muito grande Aí esse homem Ele tem uma expectativa De libertação de Israel O indivíduo começa a falar Sobre o reino de Deus Sendo implantado na terra Opa, eu vou seguir esse homem Peraí, mais do que isso Esse homem está dizendo Que ele vai libertar Israel Que vai salvar Que vai trazer igualdade É isso que eu quero Eu acredito Eu espero Sobre isso A minha infância inteira A minha vida inteira A minha adolescência Está pautada nisso A minha ideologia Política e religiosa Que no primeiro século Talvez se converja Numa mesma coisa Ela é só isso Aí esse Judas Ainda ouve dizer Para comprar duas espadas Ele começa a trazer Uma proposta diferente Só que chega um dado momento Que Jesus começa a frustrar Judas Você não vai O discurso dele começou a Começa a frustrar Peraí Você não vai lutar Contra o seu inimigo Você vai dar outra face Você vai caminhar a milha Que o soldado romano te mandava Você multiplica essas milhas Mais do que isso Ele não vendeu esse perfume Deixou a mulher banhá-lo Com perfume Com esse preço exacerbado Nós poderíamos distribuir O dinheiro para os pobres E aí diante disso Ele começa a entrar em crise E tem uma hora Que ele falou assim Eu tenho que pressionar Esse Jesus Na mentalidade dele Eu tenho que pressionar Esse Jesus Que pede para ficar em secreto Não diga para ninguém Eu tenho que pressionar Esse Jesus Colocá-lo numa circunstância Onde ele se revele Como Messias Qual a única circunstância Possível para o pai dele Intervir? Entregá-lo Militar Bora botar Vamos colocá-lo numa situação Em que Deus tem que intervir E o que chama a atenção É que a gente olha Às vezes a motivação Não era Traído É interessante a gente pensar nisso Não necessariamente Ele criar uma situação Para que Jesus Entrasse na expectativa Que ele tinha de Jesus Sim Perfeito Imagine que a palavra Traí-lo Legal A palavra traí-lo Em grego Utilizada no texto Várias vezes Em 1 Coríntios No texto da ceia É utilizada Na noite em que foi traído Tomou o pão Não é Só que a mesma palavra Para traído É para entregou Talvez a mais apropriada Seja entregou Por que é que nós traduzimos Sempre como traído Como que traiu Como aquele que traiu Jesus Mas não como que entregou Jesus Talvez para a redenção Agora imagine A circunstância Em que Judas Diante de vê-lo Sendo torturado Agora morto Nessa situação Peraí Deus não criou a intervenção Talvez a sensação dele Seja a mesma sensação Que nós vamos ter Se um noticiário surgir agora na TV Encontraram o corpo de Jesus Acabou a minha fé Acabou a minha fé Minha fé está pautada Na ressurreição A fé dele estava pautada Na esperança De uma intervenção divina Que viesse salvar o filho dele Que ele mandasse anjos Que agora o negócio Vou quebrar tudo E isso não acontece Isso gera uma frustração Tão imensa Uma angústia Um remorso tão grande Pelo menos esse homem me amava Pelo menos esse homem me amava E ele vai ao suicídio Aí eu concordo com o pastor Quando o pastor diz Que Judas quis transformar Jesus Numa coisa que Jesus não era Sensacional Estão prendendo forte aqui Eu tenho na minha cabeça Com a experiência que eu tenho Com Deus Se Judas estivesse hoje aqui Sabe o que eu ia fazer? Evangelizá-lo Acho que ele queria tomar O meu lugar como apresentador Porque André Ele era uma pessoa Igual às outras E nada diferente E nisso o pastor Renato falou Qual a diferença dele Dele para a gente Isso me confronta muito Agora O que faltou nele Talvez falte muita gente É uma conformação Uma aceitação de Cristo Da obra de Cristo Sem dúvida Ele teve três anos e meio Para isso Eu sou uma pessoa Um pouquinho mole Parece que não Mas se você pregar De repente Eu posso chorar Você está me entendendo? O sentimento meu É profundo Agora Eu uma vez disse Se eu não fosse convertido Com o trabalho Com a mensagem Com o culto como está Eu seria Hoje o primeiro A me decidir Porque é uma experiência Agora calculo a pessoa Três anos e tanto Ouvindo Jesus A fonte E não Não abriu o coração Não vou dizer Que ele estivesse Predestinado para o inferno Que para o céu Eu creio Todos somos predestinados Para o inferno Eu não creio Que ninguém Seja predestinado A pessoa escolhe Nós não temos Uma imagem Semelhança Com Deus Não há um raciocínio Na nossa cabeça Se aceita Não aceita Quer ou não quer Aquele que quiser Então Judas aguentou ali E falou mais alto O dinheiro Falou mais alto O interesse E de qualquer maneira Infelizmente Deus tem um plano Que é infinito Que mesmo que o Espírito Santo Queira explicar Para nós certas coisas Deus já não deixou Que fosse explicado Vamos saber disso no céu Não vai ter como A gente saber Se Essa Questionamento meu Que me ocorreu agora Até para a gente entender também As motivações Do que a gente entende Que foi Uma traição Ou uma entrega Como foi colocado A pessoa certa Da parte de Judas Em Jesus Porque assim Eu já vi várias mensagens E cada um puxa para um lado Mas se a gente analisar O valor Que foi negociado Jesus Perante tudo que já passava Na mão de Judas E ele tinha visto É algo muito pífio Então Me parece que tudo bem Existe uma motivação financeira Sim Mas não Eu Olhando E até em outras mensagens Antes desse debate Não entendo Se é essa a maior motivação Não sei Foi uma motivação Puramente financeira Porque eu apresento Uma outra motivação interessante Revelar um Jesus Que ele esperava Que Jesus fosse E que me leva também A um outro patamar De perguntas De debate aqui Pessoas que hoje Usam Jesus Ou a imagem de Jesus O exemplo de Jesus Da maneira que eles querem Vão se frustrar com Jesus Vão Vão perder a fé E isso acontece É aonde que eu digo Que Judas Ele acaba sendo Um grande modelo Um grande exemplo É complexo mesmo Ele é um grande exemplo Para a igreja atual Porque até no nosso contexto Hoje de igreja É em Judas Que começa esse negócio De cobrar Para dizer onde Jesus estava É em Judas Que começa esse negócio De trair Meu Deus do céu O problema não é trair O problema é beijar primeiro O problema é se fingir de amigo O problema é abraçar O problema é andar junto Se a motivação Ela já estava dentro do coração Sabe Então assim É um paradoxo Eu sei É um paradoxo Difícil de se entender Mas é É uma grande É um grande modelo Para a igreja atual Para olhar para Judas E ver Se na verdade O nosso nome O nosso nome Ele não está mudando Se a gente não está mudando As nossas características Para estar andando Igual Judas Para estar andando Igual Judas Para estar fazendo Igual Judas Porque se tiver O final vai ser o mesmo E Judas viveu Passou com Jesus E por isso Foi a pessoa Que vamos dizer Que traiu E entregou Mas se Jesus Estivesse vivo hoje Acho que muita gente Entregaria também mesmo Teria o mesmo fim Da maneira que se porta E se fala Quem Jesus é E apresenta Quem Jesus é Pastor Olha só Precisamos Eu gosto muito Às vezes eu falo Lá na igreja O seguinte Nós temos uma mania De criticar o povo de Israel Critica abertamente O povo duro Viu as As dez pragas Viu o livramento Mar vermelho abriu Mas o povo continua duro E nós fazemos A mesma Criticamos lá Será que hoje Nós somos diferentes Do povo de Israel Na dureza de coração Não é verdade Porque eles Então na mesma linha Na mesma linha De raciocínio De criticar o povo de Israel Nós também criticamos Judas Impiedosamente Mas o problema Que eu vejo É que Judas Ele estava com Jesus Como o pastor Cine falou Olha só Ele ficou Mais de três anos Ao lado de Jesus Trabalhou em tudo Trabalhou em tudo E não há Nenhuma palavra Nenhum versículo Que desabone A conduta dele Durante mais de três anos Perfeito Mas lá no finalzinho Ele dá aquela escorregada Que conforme os colegas Já falaram aqui Eu particularmente Tenho dúvida De qual foi a motivação Porque se foi financeira Como todo mundo fala Tudo bem Teria que ser milhões Né? No dinheiro de hoje Teria que ser Olha eu vou vender Uma grana preta Tem que ser uma grana Que vale a pena Né? Mas ele O dinheiro não foi Aquela quantidade enorme Não foi Então Eu entendo que Eles O erro dele foi Estar o tempo todo Com Jesus Mas nunca parou De olhar Para as suas próprias motivações Ele estava com Jesus Mas olhando Os seus interesses pessoais Ele queria Ver Jesus Adequado Ao que ele queria Ao que ele pensava Ele não queria Ele não estava ali Com Jesus Para dizer assim O que que o Messias Quer de mim Ele não estava ali Para isso não Ele estava ali Exatamente o contrário O que que ele Pode fazer por mim E é Exatamente aí André Que hoje Eu vejo muita gente Em casa Nos assistindo hoje Que tem motivações Parecidas Que não está Preocupado com o que Jesus acha Não está Preocupado com o que Jesus pensa Não está Preocupado com o que Jesus quer Mas está o tempo todo Querendo saber O que que Jesus Pode fazer por nós A um judeu Era proibido Vender um seu Patrício Como escravo Isso era uma coisa Terrível Ainda hoje Não é permitido O judeu Não pode ser negociado Comprado como escravo E Judas Como judeu Vendeu o senhor Que era judeu também Preço de escravo Não podia Fatorar mais Talvez nem menos Trinta moedas de prata Era o preço De um escravo Da época E ele negociou Jesus Mas mesmo assim A gente consegue ainda ver A importância De Jesus sobre outros O governador do Egito O que se tornou Governador do Egito Também foi vendido Por prata Mais vinte moedas Enquanto que Jesus É vendido por trinta Valia mais Valia mais Mas talvez Fizeram isso tudo Hoje seria Um valor de cinquenta mil reais Pelo que eles colocam Uma grana pesada Vamos para o rápido break Depois a gente volta E a gente vai fazer uma analogia Porque de fato O que é que nós somos Diferentes de Judas E aí Roberto Carlos Responde muito bem Às vezes Esse cara sou eu Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Então sai daí Montenados volta já já Estamos de volta Montenados Na geral estamos falando Sobre Judas E tentando entender Esse personagem Que de fato é complexo Nós A história A arte A cultura Pinta ele Como o próprio diabo E faz a alegoria dele Da mesma maneira Mas é interessante A gente entender Que ele foi uma pessoa primeira Que nós citamos aqui Escolhida por Jesus Caminhou com Jesus Viu os milagres de Jesus Jesus confiou a ele As finanças E cá para nós Você que é um líder hoje Quem é o seu financeiro? Uma pessoa da sua confiança Uma pessoa que você entende Que não tem tanto apego Porque você conhece muito bem Se tem uma pessoa Que tem muito apego Às coisas materiais Físicas Não sei o que Esse não é um bom tesoureiro Então Jesus Entendia Convivia com ele E ele viveu tudo isso Mas chegou um momento Que de fato As pessoas Judas começou a mudar O olhar Conforme o nosso debate aqui Muitas pessoas Gente Vamos lá Encaram a traição de Judas Como algo Impensado Talvez como a negação De Pedro Pedro não pensou De antemão Não sei o que Eu vou negar Jesus Foi algo Pelo que a gente entende Na leitura Muito repentino Ih você Não Não sou E negou três vezes Caramba Eu neguei Ele estava falando de mim E tudo mais Realmente Jesus estava certo Mas pelo que vocês falam De Judas Pareceu ser algo Que nasceu no coração dele Que foi tramado por ele Que foi arquitetado por ele Vocês entendem Dessa maneira Foi algo Pré-meditado Toda a situação Que foi exposta Foi algo Às vezes um pouco Muito repentino Que nem Pedro Outras pessoas Que de fato Negaram Jesus Que traíram Jesus De algum modo Pedro traiu Jesus De algum modo Ao negar Mas foi uma maneira Diferente Eu acho que Seu direito Lançar um olhar Sobre Judas Alguns fazem isso Tem um Hein Korn Que é da Universidade Hebraica De Jerusalém Não sei nem se ele é mais vivo Mas Sei que ele escreveu Um livro chamado Julgamento E morte de Jesus Que fala exatamente Sobre todas as Características jurídicas Sobre o texto Da paixão de Cristo E uma delas É a avaliação de Judas Judas como Uma personagem Que Que cometeu um crime A leitura Que a gente tem Desse texto É uma leitura De crime premeditado Ele sai Ele macumuna Então tem todo Um planeta Negocia o valor Então essa leitura Eu acho que É uma leitura pertinente Ele foi um crime Premeditado Foi um pecado E um crime Premeditado Contudo É interessante O fato De que você Você vê Pedro Que está olhando Observando E ele é pegado Supetão E questionado Aí a postura de Pedro É outra É o que ele consegue Responder na hora É para ele se livrar De uma possível prisão Perfeito A leitura é outra E Judas Vai lá com os soldados E beija Jesus Então Em princípio O crime de Judas Ele é literalmente Premeditado O pecado de Judas É um pecado premeditado Isso Sim E vocês acreditam Judas foi para o inferno? Foi para o inferno? Quer que eu responda? Opa Eu conheço Um cidadão Que foi para o céu E o nome dele Era Lázaro E um outro Que foi Para uma região Que era o Hades Mas que alguns julgam Que era o inferno E Jesus chama ele De rico Porque para mim Quem vai para o inferno Não tem nome Sabe Você Julgar Quem foi Ou quem deixou de ir A Bíblia diz Que depois da morte Segue-se o juízo Então assim Essa eu passo Eu pulo Porque Passou Olha só Para nós Para nós É muito complicado Afirmar isso Porque nós estaríamos julgando Ok E nós não temos esse poder De julgar Quem foi Ou quem vai Ou deixa de ser Agora o que eu queria Colocar aqui É o seguinte Diante de tudo Que nós falamos até hoje Até agora Nesse momento aqui Olha só Judas tinha um perfil Muito agradável Ao longo de mais de três anos Todo aquele trabalho Ao lado de Jesus Hoje Hoje por exemplo Eu fico olhando Fazendo uma leitura De Judas Por exemplo A gente não vê na Bíblia Judas fofoqueiro A gente não vê Judas Criando encrenca No ministério de Jesus Se eu for olhar Por esse lado E dizer que Judas Foi para o inferno Não estou dizendo com isso Que ele foi para o céu Mas se eu for analisar isso Sinceramente irmão Tem gente na igreja hoje Que tem um perfil Cem vezes pior Do que o Judas Ao longo de três anos De caminhada Tem sim E se eu falar Que Judas foi para o inferno Então tem muita gente Indo com ele É Contudo a gente tem Aquela confrontação Com a forma de morrer Né A questão do suicídio Né Onde É até uma coisa complicada Né Porque a gente Hoje tem Nós temos muitos casos Que alguns ainda associam A questão da depressão E que vão dizer Que a pessoa Você pregar Num sepultamento Com o pastor De um suicida É algo muito difícil Né Porque a pergunta Que a mãe faz Que o marido faz Chega o pastor e fala isso E aí Para onde foi Está no inferno Né É uma crise Desesperada Será que quando estava Pulando do prédio Olhando para baixo Será que o Senhor me perdoa Quero voltar atrás Não dá para recuar Lei da gravidade Não se transgride Como é que eu faço isso Então essa Essa leitura De mandar para o céu E mandar para o inferno É muito complexa Por exemplo O fato de Judas Quem entregou Jesus Judas Quem é que tinha O pecado perdoado Segundo a lei Aquele que leva o cordeiro Para ser sacrificado Né Se Judas não Não entregasse Como ele morreria Na cruz Era preciso Que ele morresse Né Ele disse isso Né A lei de Moisés Diz isso Então como é que Eu faço isso Isaías me diz isso Então é bem complicado Eu enxergar Só o Judas Como o criminoso Das circunstâncias Existem pensamentos E pensadores De fato Mesmo em linhas Nesse sentido Que entendem que Judas Teve E entendeu a revelação Do Cristo Do sacrifício Do papel de Jesus Que teria que ser morto E de alguma forma Ele era Ele participava Nisso tudo No sentido de Olha Já que eu entendi A revelação Talvez outros não tenham entendido Eu tenho um papel ativo Em fazer isso acontecer Então Serei eu A pessoa que vou lhe trair Para que seja feita Conforme as profecias É pensar demais isso Não é O não canônico de Judas Né Esse livro Que eu descoberto Há pouco tempo atrás O Evangelho de Judas Ele mostra um diálogo Entre Jesus e Judas Onde Jesus pede a Judas Para criar essa circunstância Né Mas a gente não está falando De literatura sagrada Perfeito Né Então quando a gente trabalha No campo do sagrado Eu fico Talvez o meu fascínio Por Judas seja esse Eu sou tão digno Do inferno Quanto Judas E sou tão carente Dessa misericórdia Dessa graça Quanto Judas O dono da graça Não sou eu Né Se alguém acha Que é digno do céu Eu não me acho Digno do céu Eu acho que eu fui Alcançado pelo céu Eu fui escolhido Por Deus Ele me resgatou Através do seu filho E eu acho que Eu vou deixar ao juiz Né Ao juiz Essa decisão Eu acredito aí Que Toda a nossa conjectura Pode falar o microfone Está bem Nossa conjectura está bem Agora vale O princípio Ou vale o fim Porque na vida cristã Eu posso ter um passado Excelente Eu fiz um debate também Mas no final Jesus Eu dou uma de Judas Por exemplo Eu não estou condenando Judas Nem absorver Não compete a mim Mas Tudo indica Pelo próprio ensino Do Senhor Jesus Pelos frutos Nós só podemos concluir Que foi Não vamos dizer Que foi Que não vai Indificar em nada Mas A vida de Judas Era uma vida De oportunidade Como os outros Que souberam Aproveitá-la Nós estamos sabendo Agora Para ficar bem Com o Senhor Porque ele veio Buscar E salvar Os perdidos Judas era um E Judas Foi tratado Como demônio Pelo menos As obras dele Eram as obras Do demônio E ele se prestou Para isso Agora Se eu vou dizer Que Judas Era bonzinho Se era mal Não compete Só que ele foi Um elemento Que deixou Muito a desejar Na vida cristã Hoje por exemplo Você pensa em Judas Você pensa no pior Porque tudo Que se tem A respeito dele Não é coisa boa Ou nós não conhecemos A história Ou a história Está mal contada Porque na realidade Judas Tenha paciência Não foi Com certeza Não foi Mas sabe Eu fiz um debate Uma vez Que foi muito interessante Talvez As situações Que a gente criou Nesse debate Que eu estou me recordando Agora São muito parecidas Do que nós estamos Vendo talvez Na vida de Judas Teve uma mãe Que Dentro dessas perguntas Que ela falou Ela falou o seguinte Tem um filho Que o filho já era Quase perto dos 30 anos A vida inteira dele Foi na igreja Era ativo Uma criança boa Cresceu na igreja Líder de louvor De jovens E tudo Em um dado momento Da vida dele Ele apresentou Ouço a maneira Que eu vou falar Ele apresentou Um comportamento De desviado De fato Desviar Quem somos nós Para dizer Até que ponto Daqui A partir de agora Se tu morrer Tu vai para o inferno A partir desse ponto Vai para o céu É muito difícil De julgar esse tipo de coisa Como falou Eu vou deixar isso Para o juiz Mas ele apresentou Ele apresentou Um comportamento Do qual Seja De um desviado De noitado De mulher De bebida De droga Enfim E a partir do momento Que ela percebeu Esse tipo de comportamento Até o fim Da vida dele Que foi Num acidente De carro Demorou 4 a 5 meses Então a pergunta Dela foi o seguinte Meu filho Serviu a Deus Durante 29 anos E meio Os últimos Meio ano Antes da morte dele Foi com bebidas Enfim Foi uma vida De como se fosse Um desviado Ele foi para o céu E foi para o inferno E a pergunta dela 20 anos De fidelidade A Deus Se perde por causa De um segundo De infidelidade A Deus Que antecede A morte É mais ou menos Um pouco do que A gente está falando De Judas Se a gente for entendendo Foi escolhido Por Jesus Caminhou com Jesus Foi instruído Por ele Premeditado Ou não O que antecipou A morte dele Foi infidelidade E traição Como vocês entendem Que é a cabeça De Deus Mediante situações Eu não sou um adepto De predestinação Perfeito Minha leitura É antipredestinação Ou seja Foi tudo escolha deles Eu acho que Que os seres humanos São responsáveis Por seus atos Perfeito E diante dessa responsabilidade Dos seus atos Eu tenho que entender Por exemplo As palavras de Paulo Aquele que perseverar Até o fim Né Jesus disse Eu sou o caminho Porque ele não é um ato Ele é um processo É um processo de vida Né A ideia de conversão Né Que se fosse por esse ladrão da cruz Sim A vida inteira De Pensão Mas uma decisão E aí tem aquela parábola Da undécima hora Não é Onde os salários São iguais Então assim Eu acredito que Quem permanece no caminho Tende A herdar Um bom lugar No mundo por vir Aquele que entra No apagar das luzes Tende a ter um bom lugar No mundo por vir Aquele que viveu A vida inteira E no final do caminho Sai Não tem Teoricamente Um bom lugar No mundo por vir Né E aí ele cai Sobre um julgamento Diferenciado É interessante que o texto De Apocalipse vai dizer Sobre o livro da vida Mas diz sobre os livrinhos Sobre os livros Onde estão as nossas obras Né E esse livro É um parâmetro Para o julgamento Né Olha o que você fez E o que você deixou de fazer Então Eu acho que Ao que é o justo juiz Compete Compete Agora A pior coisa De um sepultamento É quando você vê Uma circunstância Parecida com o justo E quando o indivíduo Nunca teve Jesus na vida Viveu a vida dissoluta Cometeu crimes À torta direita Né É Foi dono de estatal Né Dono de 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 construtora De construtora Esses casos assim Aí no final da vida Ele morre A gente entende O destino do indivíduo A gente entende Não é legal O sepultamento A família entende Que não é legal O fim dele Agora quando você Sepulta um crente Jesus Que está vivendo No caminho Um caminho piedoso Lutando contra Sua própria natureza E ele morre Até o semblante Do defunto É diferente Né Agora o pior sepultamento É o sepultamento Da dúvida O pior sepultamento É o sepultamento Do desviado É aquele que andou A vida inteira Como Judas andou Com Jesus E no final Escapa Né Comete um Um infortúnio E aí compete Só a Deus E não A carreira dele A carreira dele Não fala por si Então fica No campo Da conjectura Então Judas É o campo Da conjectura É o complexo Vamos para um rápido intervalo Que estourou alguns minutos Nesse Para a gente vir Para o último bloco E ouvir um pouco Também da opinião Dos pastores Sobre esse tema Viver uma vida De santidade De integridade E no hiato final Desandou Um Eu ia lembrar de uma música Mas falo de uma música Que viveu o ano inteiro Mas um segundo Uma escolha errada Apaga uma vida inteira De escolhas certas Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco A gente volta para o último bloco Não sai daí O Antenados volta já já Último bloco Do Antenados na geral Estamos falando sobre Judas Que programaço Nós estamos debatendo aqui Eu sou aprendendo muito Estou sendo edificado Espero que seja mesmo Reflexo que a gente possa ver Isso em você Pode participar conosco Também os contatos Estão aparecendo na sua tela Para você interagir Com o Antenados na geral A gente começou a trazer Para analisar a vida de Judas E tentar aplicar Em situações que a gente vê No dia a dia Com pessoas que Tem uma vida E quantos de nós Já não conhecemos pessoas assim Que viveram para Deus Passaram dificuldades Sofreram perseguições Por causa de Deus E as vezes Perto de alguma situação De morte Do fim da vida Nos nossos No nosso olhar Pelo menos Desviou Desandou E fica aquela dúvida Vai para o céu Vai para o inferno Uma vida inteira De integridade E presença de Deus Por causa de Alguns dias Ou mais escolhas Pode apagar tudo isso? É algo que Assim A gente Certeza A gente só vai saber No céu A gente só vai ter no céu Eu li algo interessante No jornal Que toda aquela Investigação sobre a morte Do Michael Jackson E eles foram entrevistar Uma pessoa Uma mulher Que trabalha Trabalhava na casa dele E ela disse Que quando ele chamou o médico Ele estava sentado na cama Lendo a Bíblia E chamando o nome de Jesus Foi o que ela disse Ela passou na porta do quarto E ela viu isso Ela disse que ele estava sentado Na cama Ele já estava com dor Com a Bíblia aberta E chamando o nome de Jesus Então assim É o rei do próprio adorando O rei dos reis Eu fico imaginando Jesus vendo aquilo ali Sabe Vendo aquele rapaz ali Aquele cidadão Que as pessoas falam Tanta coisa dele E no fim da vida Ele termina chamando O nome de Jesus Sabe E de repente Você Surpresa né De repente Você vai ter uma surpresa Chegando lá em cima Você vai ter uma surpresa No céu Vai encontrar Quem você não esperava De encontrar No caso de Judas Eu sei que tem Tem muita coisa na Bíblia Que Muita coisa não Muita coisa que a gente estuda Que a gente estuda sobre a Bíblia Que são teorias E assim É muito difícil A gente trazer uma teoria Para um programa de TV Ou para um debate público Mas Também tem um texto Que diz que Logo após a sua morte Jesus desceu Até as partes mais baixas E pregou aos espíritos Em prisão Cativos Isso Pregou os espíritos Em prisão E ele trouxe Cativo Cativeiro Então assim Tem Tem um segmento Que subentende-se Que esses espíritos Primeiro cruzado evangelístico Foi Jesus no inferno É isso aí Que nesse grupo aí Veio Judas Não sei É possível Ou não Tem gente que entende Dessa forma Então assim A gente não pode realmente Exercer julgamento sobre isso Como os pastores falaram Não sei Entende E só para a gente fechar também O pastor Renato Deixou isso bem claro Essa questão de entender Que Judas Nasceu para esse fim Não Não Deus criou ele Porque precisava que alguém Traísse Jesus Então era esse o objetivo Definitivamente Eu não acredito nisso Eu acho que Deus Não predestina pessoas Para fazer aquilo Que ele odeia Que se faça Eu acho que cada um de nós Faz as suas próprias escolhas Cada um de nós Faz as suas próprias escolhas O pastor Dilso Eu queria Compartilhar aqui Que eu gosto Daquele pensamento popular Muito conhecido Que diz que nós somos livres Para fazer as nossas escolhas Mas somos reféns Das consequências De cada uma delas Então eu acho que Judas Foi livre Para fazer qualquer escolha Que fez Mas ele se tornou refém Das consequências Que isso causou Então Eu acho que Trazendo para nós Assim Eu aprendo aqui Nesse debate hoje É que nós precisamos Como igreja Refletir isso Será que a gente Não está sendo exatamente Como Judas hoje? Não é? Sem pensar Nas escolhas Que estamos fazendo Porque precisamos Refletir Porque as consequências Virão Uma coisa também Que é muito interessante Eu acho que isso Fica até como Aprendizado Quem está assistindo Está aprendendo Está sendo Uma aula Um ensino bíblico Aqui Que uma coisa Que me tocou também Muito forte Em tudo que nós falamos Sabe pastor Foi a questão Da perseverança Porque eu também Conheço muita gente Que André Deixa eu curtir Um pouquinho a vida Poxa quantos amigos Saíram de igreja Deixa eu quero dar uma curtida Porque eu estou Na minha juventude Mas o senhor Conhece meu coração Depois eu vou voltar Para a casa de Deus No sentido de Deixa eu aproveitar Um pouquinho O que a vida Pode me oferecer Porque eu tenho Um tempo de vida Pela frente E antes de morrer Eu volto para Cristo E as pessoas entendem Que Cristo vai perdoar Quando você de fato De verdade Se arrepende Mas um coração Premeditado desse Não tem uma tendência De se arrepender E é o que eu falo Para ele Mas quando Cristo voltar Tu pode ir ao encontro Dele antes disso É perigoso também Esse pensamento Que as pessoas têm Que podem brincar Quando tu falou É o caminho Esse caminho Se prestaria Se fosse o caso No preenchimento Desse espaço Mas Judas Mas Judas poderia ter sido Como Pedro Com um dos outros apóstolos Que se arrependeram Se tornaram úteis E foram abençoados Mas Judas não Judas só Estava Você pode olhar A vida dele No ministério Sei lá Se o tempo todo A vida dele Era só Atrapalhar O ministério de Jesus A questão da finança Ele não Não administrava bem Ele estava sempre Betendo a mão na sacola O próprio Cristo Disse isso A pretensão dele É tirar Como já Presumo Tem tirado outras vezes Da sacola O dinheiro Não é para os pobres Agora Isso seria De som menos importância Se ele se arrependesse Agora Desse tombo Que ele levou Dessa queda Do enforcamento Que ele Se propôs E fez Não foi um arrependimento Foi um remorso Foi uma coisa Então Se deu tempo Para ele se arrepender Eu estou na dúvida Eu estou na dúvida Eu acredito Que não teve tempo Porque O final dele Foi triste Tomara que sim Mas Que desceu ao inferno Ao Hades Para tirar Os que eram dele Eu não sei se Judas Estava na conta daqueles Porque ele foi lá evangelizar Foi E libertou o Espírito Não se tem uma explicação Clara para isso Como ele foi lá Agora Sabe-se que O Senhor Deus Ele vai até o inferno Buscar uma pessoa Que esteja perdida Mas a pessoa tem que querer Que ele que quiser A gente tem quatro minutos Para terminar Eu quero que você Só dê uma mensagem No final Para você também Vai dar uma mensagem Para o pessoal Que está assistindo a gente Dos Estados Unidos Um grande abraço para todos Mas eu só queria rápido Se pudesse me ajudar nisso No pensamento de 30 segundos Porque de fato Me tocou também Nesse assunto Que a gente está falando um pouco Da questão de E eu não sei se esse é o termo correto Mas do universalista No sentido Que no final Todos vão se arrepender De alguma maneira E todo mundo vai para o céu Isso também é muito perigoso Da gente pensar Que no último minuto Todo mundo Que já conheceu Michael Jackson O cara que se arrependeu Não sei o que Teve algum tipo de relapso Algum encontro com Deus E Deus salvou É perigoso pensar assim Ou você acha isso plausível? Eu acredito que A usurpação de papéis É muito comum Em alguns dados momentos Você vê algumas pessoas Por exemplo No passado Os papas Assumiram um papel De intermediários Entre Deus e os homens Teve papas Que oficializaram Dizendo Para você falar com Deus Tem que falar comigo É uma blasfêmia É um furto de um papel Um dos furtos Que nós executamos Muitas vezes É o furto da piedade A misericórdia de Deus É muito maior do que a minha É muito maior do que a minha Mas a justiça de Deus Faz a minha ser Pano de imundice Então assim O juízo O conjunto de valores Que eu determino Que uma coisa Vai acontecer Ou não vai acontecer Se ela é certa Ou se ela é errada O meu juízo de valor Não é o juízo de valor De Deus Por isso Que o sumo juiz É o próprio Deus Então Essa ideia Que o universalismo propõe É uma ideia perigosa Por quê? Porque eu tiro do homem As responsabilidades De viver uma vida Elibada Entendendo que ela tem resultados Aqui E no por vir O universalismo Pode existir Mas ele não pode fazer O uso da Bíblia Como base Das suas próprias crenças A minha preocupação Toda é essa Eu prefiro muito mais Olhar para Judas E tentar me ver nele Do que dizer para onde ele foi Eu não quero perder tempo Dizendo para onde ele foi Eu prefiro gastar tempo Olhando em Judas Me vendo E tentando não ser isso Tem alguém que errou Na minha frente Para eu poder Não cometer o mesmo erro Agora Dizer que as pessoas vão Todos vão para o céu Que ninguém Deus vai condenar É muito complicado É A minha A minha mensagem Deixa eu ver aqui Falo para ele aqui A minha mensagem Para você É assim Bem simples Mas verdadeira Viva hoje Como se Jesus Tivesse morrido ontem Ressuscitado hoje E voltasse amanhã Que Deus te abençoe Olha só Eu queria que você Que está nos assistindo Que você tentasse Aprender com Judas Aprenda com ele Porque na verdade A gente perde tanto tempo Em criticar Em condenar Judas Ao inferno Quando na verdade Muitos de nós Estamos caminhando Igual ele E esse debate É que sirva para esclarecer Pastor Fioravante Manda aquele abraço Para a United States Eu queria dizer Sobre o Judas Que ele trocou Jesus Por 30 moedas de prata Você pode estar trocando Jesus Por muito menos Talvez um vício Uma coisa assim Eu queria abraçar O pastor Antônio Agradecer a ele Não vem mais Não tem nada Não vai voltar Não vai Não vai E ao pastor Jaime Lá em Dallas Pastor Jaime Nossa igreja aí Deus abençoe vocês E os irmãos Aí em Dallas E em Orlando Que Deus os possa Estar abençoando O André Meu filho Deus abençoe você aí E a esposa Aqui em Campo Grande Do Rio Todos os irmãos E para mim Foi um privilégio Muito grande Prazer em recebê-lo aqui Prazer e uma honra Renato obrigado Falou também aqui Um grande abraço Olha Que programaço Eu aprendi muito Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E aí E aí E aí Tchau, tchau.